Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um imóvel apresentado pelo Tiago, corretor da imobiliária Império Imóveis, do Vista Verde Zona Leste. Hoje eu vou mostrar para vocês esse imóvel aqui que está disponível. Ônibus na porta, olha que beleza. Esse imóvel que está disponível aqui para locação é uma casa que fica na parte superior aqui do ponto comercial. Aqui embaixo tem um ponto comercial, né? Aqui a entrada lateral dela, ó, está escuro aqui, estou filmando para vocês. Cabem aqui aproximadamente dois carros descoberto e lá no fundo é a escada de acesso. Nos fundos tem uma edícula que a entrada é na outra lateral ali e aqui na frente tem um ponto comercial que no momento está vazio, está vago, né? Então aqui na frente nós estamos começando a mostrar aqui, filmar, conhecer o imóvel pela sacada, né? Essa varanda que tem aqui na frente, ó, do imóvel. Varandona Grande. Esse aqui seria um quarto. A casa aqui na parte superior ali possui dois dormitórios, todo piso frio. Então esse aqui seria o primeiro dormitório, um dormitório um pouco menor. Aí aqui ao lado a gente tem o banheiro, banheiro social. Em L aqui é um banheiro grande. Já ali com o espaço do box. Chuveiro. Aqui apesar de ser os três imóveis no mesmo terreno, são todos com, todos os imóveis são com medidores de água e de luz individual, tá certo? Então aqui seria a sala da casa, né? Sala, sala grande, ó, espaçosa. Esse acesso aqui também dá aqui na casa de cima, vou até mostrar aqui para vocês, ó, a escada. Porém, ele dá acesso nesse corredor que é o acesso da edícula. Então o ideal é manter isso aqui isolado, né? Fechado. E aí, para vocês terem acesso à casa de cima pelo corredor do outro lado, que é onde tem a vaga de garagem, tem uma escada lá nos fundos. Vou mostrar lá para vocês. Então fica tudo isoladinho. Água e luz isolado, entradas também independentes. Aí fica tudo certinho. Esse é o quarto maior, segundo dormitório. Tá vendo? Esse já é bem grande, bem maior. Então, aqui recapitulando a sala, né? Aqui esse é o lado do corredor da garagem que vai dar lá na rua. Tá vendo? E ali tem o acesso da escada para subir, que entra lá pela parte da cozinha. Então, essa sala. Aí aqui a gente vai ter copa. Ó, copa todas aleijadas. E cozinha ali do outro lado. Bem legal. Então, essa parte aqui de cima, neste momento, né? Nós estamos no mês de novembro de 2021. Ela está disponível para alocação. E todo o prédio está disponível para compra. Então, se você se interessar por todo o prédio, terreno 250 metros, né? Total. Tem essa casa aqui na parte superior. Uma edícula completa nos fundos e um ponto comercial na frente. Mas, no momento, está disponível para alocação. Essa casa aqui em cima, que são cozinha, copa, sala, dois dormitórios, banheiro e a varanda. Aqui a área de serviço, ó. Toda fechada, com um tanque aqui. Espaço aqui para a máquina, né? Ó. Espaço, ali o acesso ao sapão, lá, debaixo do telhado. E aqui é a outra escada de acesso, aqui na casa de cima. Dali, até o final daquele telhado, é edícula, tá vendo? Então, tudo isso aqui faz parte do imóvel, né? Mas é tudo individualizado. Então, aqui tem essa escada. Ó, vamos descer aqui para mostrar. Então, ali é o outro imóvel. É o quintal já do outro imóvel. Que o acesso é pelo outro corredor. Então, aqui você tem acesso aqui por essa escada. Lá na casa. E aqui seria as vagas de garagem. Está meio escuro, mas é que dá lá na rua. Que é a vaga de garagem descoberta. Beleza, pessoal? Então, é isso aí, ó. Vamos subir lá para ficar claro de novo. Para eu conseguir finalizar aqui o vídeo. Só para vocês entenderem. Então, entrando por aqui, ó. Vamos entrar por essa área de serviço. Aí, a gente tem acesso aqui à cozinha. Copa. E a sala. Né? Os dois quartos. Banheiro. E ali, essa casa. E aqui, a outra entrada. Tá ok? Eu sou o Thiago Maciel. Corredor. Da imobiliária Império Imóveis. Nós ficamos lá no Vista Verde. Melhores informações. É só entrar em contato conosco. Até o próximo imóvel. Pessoal, obrigado. Obrigado. E aí? Obrigado.